Vini, eu tava aqui pra te perguntar a respeito disso. Como é que tá indo o programa do Datena na Band, hein? Tá se adequando ao tempo... Agora é com o Datena! Agora é com o Datena. Tá se adequando ao tempo de programa que tem, que é muito longo, né? Uma maratona, né? São seis horas de programa, então... Algumas reportagens, algumas atrações no palco ainda ficam um pouco arrastadas. Estendido, muito tempo. No ar, né? Tem um game ali pra dar uma desanuviada. Mas tá se adequando. A audiência média fica em torno ali de três pontos de audiência. Não dá pra ser muito mais também, né? Porque acaba fechando a média de seis horas de duração. Então é bem complicado. Fora a concorrência, que é uma concorrência consolidada, né? A Globo com o Faustão, com o jogo de futebol, o SBT também. E aí a Record ali com seus programas que já estão há mais tempo no ar. E o Datena vai tentando encontrar ali o melhor formato. Agora ontem o que chamou a atenção foi a entrevista com o DJ Alok, né? Que tava no dia muito ruim. Primeiro porque a namorada dele acabou perdendo um bebê de sete semanas, né? E ele também foi falar lá sobre a música dele, Ocean, né? Que foi em homenagem a uma fã... Ocean, né? O Caio tava me corrigindo aqui na pronúncia. Que foi em homenagem a uma fã que acabou falecendo também, vítima de leucemia. O Datena parecia que não sabia dessa situação e até cometeu uma gafia, acabou mandando um abraço, né? Pra essa fã. E o Alok corrigiu ele no ar. Vamos ouvir até esse momento aí do Datena com o Alok. Mas ele tava realmente muito mal ontem. Ele não tava conseguindo nem falar de tão... De tão traumatizado que ele tava já com essa situação dele na vida dele. Vamos ouvir. Ana Paula. Ana Paula, um beijo grande não só do Alok, mas de todo o Brasil pra você. A Ana Paula, na verdade, já vai falecer. Ah, mas serve mesmo assim? Sim, sim. Serve mesmo assim? Serve mesmo assim? Não, é que na conversa o Alok tinha falado de ter encontrado com a mãe da menina. Ele tava falando dessa conversa com a mãe, que a mãe ia acompanhar o programa hoje, mas era a mãe. E aí eu acho que o Datena se confundiu aí nessa hora. Perdeu... É, achou que era a menina, né? Mas antes desse momento, Edgar, ele já entrou no palco chorando. Aí ficou até um clima ali realmente bem ruim, né? O Datena tentou consertar de alguma forma, mas é isso. Agora com o Datena se readequando e se adaptando a esse longo tempo de duração no ar, Edgar. Falado assim!